Eu não posso ser prende, por isso eu fico quieto Na hora da treta, cê acorda no prédio Na hora da foda, na foda até o teto E eu tô saindo fora Eu tô saindo fora Você vem pular demais Me xinga toda hora Amor, vem aqui fazer o passinho Ela manja? Rapidinho, rapidinho, rapidinho Vem aqui, vem aqui Tá aí o criador? Vem aqui, Noc, rapidinho Ah, o Mano tá aí? Caralho Caralho Faz aí que a gente vai dançar agora E Noc tá com nós, E Noc tá com nós Cheia de história Agora chora, chora Vai se trata garota Não, eu errei a nota, peraí Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora E agora chora, chora, chora Vai se trata garota É nóis, cara Tamo junto Vai, vai, vai